Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar o tutorial completo dessa bambolina em crochê, que é uma mini jogadora de futebol, já que estamos no ano da Copa do Mundo Feminina de Futebol, eu resolvi homenagear as garotas, as mulheres que jogam bola e também amam esse esporte. Então, se você quiser a versão masculina, já deixa aqui na área de comentários, que se eu ver que tem muita gente pedindo, eu posso trazer futuramente o passo a passo também, tá? Nós vamos começar fazendo o anel mágico. Dentro do anel mágico, irei fazer seis pontos baixos. Fecho. Para a segunda carreira, vamos fazer seis aumentos, dois pontos baixos em cada ponto da base. No total, vamos ficar com 12 pontos. Na carreira número três, vamos fazer um ponto, um aumento por seis vezes. Vamos ficar com 18 pontos baixos no total. E na quarta carreira, vamos fazer dois pontos baixos, um aumento por seis vezes. Vamos ficar com um total de 24 pontos baixos. Para a quinta carreira, irei fazer três pontos baixos, um aumento por seis vezes. Vamos ficar com 30 pontos no total. Da carreira seis a dez, faça ponto sobre ponto. Cada carreira irá ficar com um total de 30 pontos baixos. Para a carreira onze, vamos começar fazendo três pontos baixos. Primeiro ponto da carreira. Segundo, terceiro ponto. E agora, nos dois próximos pontos, irei introduzir a agulha, pegando apenas as alças de fora, irei fazer uma diminuição. Laço, passo o fio por dentro das duas alças e faço um ponto baixo. Vou repetir três pontos baixos, uma diminuição por seis vezes no total. E vamos ficar com 24 pontos baixos. Para a carreira doze, vamos fazer dois pontos baixos, uma diminuição por seis vezes. E vamos ficar com um total de 18 pontos. As próximas duas carreiras aparecerão aqui na tela. E vamos fazer dois pontos baixos. Agora, pessoal, nós vamos cortar o fio. E aqui, nós vamos fazer um acabamento. Não é aquele anel mágico invertido, tá? Vou precisar de uma agulha de tapeceiro. Aqui, eu vou pular um ponto da base. No próximo ponto, introduz a agulha de trás pra frente. Volto aqui no último ponto e pego também a alça de fora e entro aqui no ponto que acabei de pular. Dessa forma, nós vamos permanecer com seis pontos baixos aqui, tá? Agora, é só fazer o acabamento desse fio. Se você preferir, você pode fazer um ponto baixíssimo aqui ao invés do acabamento que eu acabei de fazer, tá? Agora, eu vou trabalhar com uma nova cor de fio. E aqui, eu vou introduzir a minha agulha, pegando as duas alças de qualquer um dos pontos. Inicio fazendo uma corrente. E aqui, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto da base. Então, aqui nessa próxima carreira, nós vamos ficar com seis pontos baixos. Para a carreira dezesseis, vamos fazer seis aumentos. Então, para cada ponto baixo da base, irei fazer dois pontos. Para a carreira dezessete, vamos fazer um ponto baixo. Um aumento por seis vezes. Vamos ficar com um total de dezoito pontos. Para as próximas três carreiras, siga as instruções que vão aparecer aqui na tela. Ficará dessa forma. Agora, nós vamos cortar o fio. Coloco numa agulha de tapeceiro. Pulo um ponto da base e vou repetir o mesmo acabamento que eu fiz lá na cabeça, tá? Então, passo aqui por dentro do segundo ponto. Depois, entro aqui dentro do último ponto. E passo por dentro também do ponto que havíamos saltado. Levo o fio aqui para trás. Regulo bem o ponto para que fique bem parecido com os demais. E aqui, eu vou esconder por dentro da peça. Pronto, pessoal. Aqui, nós vamos dobrar dessa forma. E aqui, nas laterais, nós vamos contar oito pontos. Contando desde aqui da dobra, tá? Então, eu vou contar assim, ó. Um, dois, três e quatro. Aqui, nos dois próximos pontos, eu vou marcar. Então, eu vou conferir novamente. Um, dois, três e quatro. Então, aqui dentro da manguinha, eu vou ter oito pontos. E os dois próximos pontos, eu marco. Então, aqui desse lado, pessoal, eu vou contar da mesma forma, tá? Então, dois, quatro, seis e oito. Os dois próximos pontos, eu marco. Só conferir novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pronto, pessoal. Então, vai ficar marcado dessa forma. E aqui, você vai introduzir a sua agulha em qualquer uma dessas marcações. introduzir, ó, passando por dentro dos dois pontos. Laço meu fio. Faço uma corrente. Introduz a agulha no mesmo espaço, ó. Pegando as duas partes e faço um ponto baixo. E aqui, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Será um total de dezoito pontos. Dois. Pronto, meninas. Chegando aqui no marcador, nós vamos introduzir a agulha aqui pegando as duas partes, tá? Então, aqui eu vou introduzir dessa forma. E vou fazer um ponto baixo. Viro. E prossigo fazendo um ponto baixo para cada ponto da base. Nós vamos ficar com um total de dezoito pontos. Pronto, meninas. Para as próximas duas carreiras, faça ponto sobre ponto. Cada carreira com dezoito pontos baixos. Agora, meninas, nós vamos cortar aqui o fio e vamos repetir o mesmo acabamento que fizemos anteriormente. Para prosseguir, eu vou introduzir a minha agulha num ponto aqui bem da lateral, tá? E vou pegar só a alça de trás dos pontos, dessa forma, em BLEO. Então, eu vou trocar de cor, porque nós vamos fazer a parte do short. Então, eu vou laçar a agulha, passo por dentro do ponto. E agora, para cada ponto de base, eu vou fazer um ponto baixíssimo em BLEO, pegando só a alça de trás do ponto. Então, nós vamos fazer um total de dezoito pontos baixíssimos. Para a próxima carreira, vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto baixíssimo de base. Então, serão dezoito pontos baixos. Para a carreira vinte e seis, faça dezoito pontos baixos, ponto sobre ponto. Corte o fio e faça um acabamento. Divida a sua peça bem ao meio. Em cada um dos lados, ficamos com oito pontos. Oito pontos baixos, oito pontos baixos. E aqui, eu vou introduzir a minha agulha. Onde está o meu marcador? Coloco o fio, como de costume, faço uma corrente. E aqui, irei fazer ponto sobre ponto. Feito os dez pontos baixos, nós vamos fazer um acabamento ou um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto. E na sequência, vamos repetir aqui do outro lado, começando também aqui pela base do marcador, tá? Para fazer os braços, eu fiz aqui o anel mágico e seis pontos baixos dentro do anel. Para a segunda carreira, nós vamos fazer um ponto baixo, um aumento, por três vezes. E nós vamos ficar com um total de nove pontos baixos. Se você precisa marcar, você pode marcar o primeiro ponto da carreira. Para as carreiras três e quatro, faça ponto sobre ponto. Cada carreira vai ficar com nove pontos baixos. Para prosseguir, vamos cortar o fio. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Passo todo o fio por dentro da última corrente e vai ficar essa sobra aqui pra gente aplicar na peça Faça duas peças iguais Para as pernas começo fazendo seis pontos baixos dentro do anel mágico E para a segunda carreira irei fazer dois pontos baixos para cada ponto da base por seis vezes Então serão seis aumentos e nós vamos ficar com doze pontos baixos no total Para continuar siga as instruções que vão aparecer na tela As duas próximas carreiras vamos fazer ponto sobre ponto Cada carreira com doze pontos baixos e a última carreira só com diminuições Serão seis diminuições no total Legenda Adriana Zanotto Agora, meninas, para concluir, eu fiz aqui um total de 15 correntes e fiz aqui na ponta uns dois a três nozinhos, tá? E aqui no finalzinho eu deixei uma sobra de fio pra gente poder colocar na peça, tá? Agora, nós vamos colocar aqui dentro da peça. E aí Para a parte do cabelo, pessoal, eu fiz aqui... A mesma coisa que eu fiz no início, tá? Só que sem as carreiras de diminuição, eu vou deixar todas as carreiras aqui na tela pra vocês poderem estar fazendo. Então, vocês podem parar o vídeo e fazer aqui a parte do cabelo. Aí, quando vocês terminarem, vocês vão fazer um acabamento, como eu já mostrei várias vezes aqui nesse vídeo. E também vocês vão deixar aqui uma sobra de fio pra gente poder estar costurando na peça. Para fazer o cabelo, eu vou utilizar aqui um pedaço de fio de mais ou menos uns 15 centímetros. E eu cortei 30 pedacinhos iguais, tá? E pra colocar aqui o cabelinho aqui na peça é super simples, você vai dobrar o cabelo ao meio, o fio ao meio, tá? Vai introduzir a agulha em qualquer um dos pontos, dessa forma. Laça aqui, passa por dentro. Fica essa argolinha aqui na agulha, agora eu laço dessa forma e passo aqui dentro da argolinha. Vai ficar dessa forma, então, nós vamos fazer isso em todos os 30 pontos baixos, tá? Sempre da mesma forma. Laço, passo por dentro, laço novamente e finalizo, tá? Então, você vai colocar todos e nós vamos voltar. Agora, eu vou mostrar como fazer a argola pra colocar aqui na cabeça com o fecho do chaveiro, tá? Então, aqui eu fiz 10 correntes. Pego minha argola para chaveiro e vou passar aqui por dentro. Aqui eu vou virar as correntes. Aqui eu vou pular quatro correntinhas, tá? Então, uma, duas, três, quatro. Aqui na quinta corrente eu vou introduzir minha agulha. Pego apenas uma alça e faço um ponto baixíssimo. E sigo fazendo um ponto baixíssimo pra cada corrente da base. Vai ficar dessa forma. E aqui no final você deixa uma sobra de fio de ambos os lados, tá? Aqui, pessoal, eu coloquei umas miçangas, tá? Passei com o auxílio da agulha. E para colocar na cabeça, desde aqui da base eu vou contar quatro carreiras. Uma, duas, três. Aqui na quarta carreira eu vou introduzir a agulha e vou passar aqui os meus fios. Tá? Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto